Vamos abrir uma vez mais nossas Bíblias, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir uma vez mais nossas Bíblias, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Em que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Em apuros, mas não desesperados. Perseguidos, porém não desamparados. E abatidos, porém não destruídos. Perseguidos, mas não desamparados. Derribados, mas não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. De maneira que a morte actúe em nós, e em vós a vida. Hemos buscado com a ajuda do Senhor. Hemos buscado com a ajuda do Senhor. Vemos algumas manifestações e evidências do trabalho da cruz na vida do apóstolo Paulo. Ver algumas de as manifestações e evidências da obra da cruz na vida do apóstolo Paulo. Nós vimos que há um grande contraste entre a primeira e segunda epístola aos Coríntios. Vimos que há um grande contraste entre a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Na primeira vemos carnalidade. E na segunda a espiritualidade. E na segunda a espiritualidade. Na primeira vemos divisões e na segunda a harmonia. Na primeira epístola vemos a falta do trabalho da cruz na vida dos Coríntios. E na segunda epístola vemos a falta do trabalho da cruz na vida dos Coríntios. E na segunda epístola, as manifestações do trabalho da cruz na vida de Paulo. Examinamos ontem três marcas. Hoje, com a ajuda do Senhor, vamos seguir para algumas outras. Antes de entrarmos no texto que acabamos de ler, o capítulo 3 dessa epístola, logo nos três primeiros versículos, Paulo fala de mais uma marca. Quando o vaso e a visão celestial se tornam uma só coisa, pois esse é o desejo de Deus, que a mensagem e o mensageiro sejam uma realidade só. Que o mensagem e o mensageiro sejam só uma realidade. A mensagem seja a expressão do mensageiro e da sua história debaixo da disciplina de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Se não há a disciplina de Deus, o trabalho da cruz na vida do mensageiro, se não existe a obra da cruz, a disciplina de Deus na vida do mensageiro, então esta mensagem não pode ser encarnada. Então o mensagem não pode ser encarnado. E nos tornamos apenas faladores. E nos convertimos em meros faladores. Falando algo de segunda mão. Mas aqueles longos surcos não foram abertos em nossas vidas. Mas isso era verdade a respeito do apóstolo Paulo. Ele conhecia tanto desse trabalho da cruz. Então nessa epístola nós temos muitas evidências do trabalho da cruz em Paulo. Já passamos por três delas. E vamos seguir então agora. No início do capítulo 3, mais uma marca. Paulo disse que pelo seu ministério, uma carta de Cristo foi produzida. Paulo nos diz que por meio do seu ministério foi produzida uma carta de Cristo. E isso é algo muito interessante. Como nós podemos ser cartas de Cristo? Se a cruz tem trabalhado em nossas vidas. Se a cruz tem trabalhado em nossas vidas. O alvo do Espírito Santo, o objetivo do Espírito Santo, é escrever de novo a biografia de Cristo. É escrever novamente a biografia de Cristo. Cristo é tão agradável ao Espírito Santo. Cristo é tão agradável para o Espírito Santo. A glória do Espírito Santo é ver a Cristo. E a glória do Espírito Santo é ver a Cristo. É ser soporte para Cristo. É ser o soporte de Cristo. É falar de Cristo. É falar de Cristo. Glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Então quando o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, Então quando o Espírito Santo opera em nossas vidas, Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Reescrever a história de Cristo em nossas vidas. Reescrever a história de Cristo em nossas vidas. A biografia de Cristo é tão atraente para o Espírito Santo. Que ele a escreveu em quatro Evangelhos. O Espírito Santo falou sobre Cristo, o Rei. No Evangelho de Mateus. En o Evangelho de Mateus. O Espírito Santo falou sobre Cristo, o servo, em Marcos. E o Espírito Santo falou sobre Cristo, o servo, em Marcos. Sobre Cristo, o homem perfeito, em Lucas. Sobre Cristo, o homem perfeito, em Lucas. e sobre Cristo, o Hijo de Deus, em Juan. A biografia de Cristo em quatro rostros, ou quatro aspectos. O alvo do Espírito Santo em nossas vidas é escrever de novo a biografia de Cristo. Isso não é um privilégio para nós. Por que os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia? Por que a sua conversação, seu estilo de vida era tão parecido com Cristo que foram chamados cristãos. Em outras palavras, o objetivo do Espírito Santo é escrever essa história de Cristo em nossa história. Reproduzir a face de Cristo em nossa face. Reproduzir o rosto de Cristo em nosso rosto. O caráter de Cristo em nosso caráter. E isso é glória. E isso é a glória. Por isso, capítulo 3 de Coríntios nos diz assim, contemplando como por espelho a glória do Senhor, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem. Na sua própria imagem. Porque a sua imagem é a sua glória. Porque a sua imagem é a sua glória. Ele é o resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória. E a expressa imagem do seu ser. E a imagem de Cristo é a glória de Cristo. A imagem de Cristo é a glória de Cristo. E como nós dissemos ontem, e como dijimos ayer, glória é a expressão da satisfação de Deus consigo mesmo. A glória é a expressão da satisfação de Deus consigo mesmo. Onde está a vida, a natureza e o caráter de Deus, ali há a glória. Onde está a vida, o caráter e a natureza de Deus, ali há a glória. E isso é de uma implicação maravilhosa para as nossas vidas. Se o Espírito Santo encontra lugar para formar em nós o caráter de Cristo, o que haverá em nós? Glória. Glória é a manifestação do caráter de Cristo. Agora, qual é a implicação disso? Agora, o que implica isso? Porque o ser de Deus é glorioso. Porque o ser de Deus é glorioso. Ele é a glória. Ele é a glória. Então, todas as vezes que experimentamos algo da glória de Deus, então, toda vez que experimentamos um pouco da glória de Deus, se Cristo está sendo formado em nós, e estamos sendo transformados de glória em glória, e estamos sendo transformados de glória em glória, então, todas as vezes que algo da glória de Deus tem sido forjado em nós, nós temos um senso inevitável de paz, alegria, descanso e contentamento. Nós temos um sentido inevitável de paz, alegria e contentamento. Porque este é o ser de Deus. Porque este é o ser de Deus. Deus é um ser que vive em completa paz. Deus é um ser que vive em completa paz. Alegria, descanso e contentamento. Alegria, descanso e contentamento. Então, na medida que essa carta de Cristo vai sendo produzida, então, na medida que vai sendo produzida esta carta de Cristo, este será o resultado em nossas vidas. Um senso profundo, um sentido profundo de descanso, alegria, contentamento e paz. De descanso, alegria, contentamento e paz. Como as cartas de Cristo são produzidas? Paulo disse, pelo nosso ministério. Paulo disse, por nosso ministério. Por nosso serviço. Por nosso serviço. Porque a cruz trabalhou tão profundamente em Paulo. Porque a cruz obrou tão profundamente em Paulo. Dividindo nele a alma de espírito. Separando nele a alma do espírito. Sondando os pensamentos e os propósitos do coração. Examinando os pensamentos e os propósitos do coração. De tal forma que Paulo, então, era um vaso puro para Deus. De tal maneira que Paulo era, então, um vaso puro para Deus. E a fragrância de Cristo podia ser percebida em sua vida. E a fragrância de Cristo podia ser percebida em sua vida. Então, o próprio Paulo era uma carta de Cristo. Então, o próprio Paulo era uma carta de Cristo. E produzia cartas de Cristo. Então, essa é mais uma marca do serviço do apóstolo Paulo. O vaso e a visão se tornando uma só coisa. O vaso e a visão se tornaram uma só coisa. A mensagem e o mensageiro. Uma realidade. O mensagem e o mensageiro eram uma realidade. Quando isso não é verdade em nós. Quando isso não é verdadeiro em nós. Nós produzimos discípulos de nós mesmos. E esse é um grande perigo. Mas na medida que a cruz opera em nós. Então, fazemos discípulos de Cristo. Esse é o assunto do capítulo 3. As cartas de Cristo. Produzidas pelo Espírito Santo. E observe nesse capítulo. Quantas menções são feitas ao Espírito Santo. E observe quantas menções são feitas ao Espírito Santo. No mínimo sete menções. Como mínimo sete menções. Sobre a obra do Espírito Santo. Sobre a obra do Espírito Santo. E conclui com aquele versículo maravilhoso. E conclui com aquele versículo maravilhoso. O verso 18. O versículo 18. Ele foi derramado na igreja. Ele foi derramado na igreja. Para rasgar o véu do nosso entendimento. Para rasgar o véu do nosso entendimento. Para que possamos ver a glória de Cristo. Para que possamos ver a glória de Cristo. E sermos transformados progressivamente na mesma glória. E podamos ser transformados progressivamente na mesma glória. Então aí está mais uma marca do vaso e a visão se tornando uma só realidade. E então aqui há uma marca mais do vaso e da visão se tornando uma só realidade. Vamos seguir para mais uma marca. Vamos seguir para uma marca mais. O texto que já lemos no início. O texto que já leímos no começo. Capítulo 4, versículo 6 a 12. Capítulo 4, versículo 6 ao 12. Então Paulo vai dizer que Deus resplandeceu nos nossos corações. Então Paulo nos diz que Deus resplandeceu nos nossos corações. E que nós temos este tesouro. E que temos este tesouro. A glória de Deus em Cristo. A glória de Deus em Cristo. Que resplandeceu nos nossos corações. Que resplandeceu nos nossos corações. E então no versículo 7 ao 12. Então no versículo 7 ao 12. Paulo vai nos dar algumas lições muito preciosas. Paulo nos dá algumas leções muito preciosas. Ele vai nos ensinar que a cruz. Ele nos ensina que a cruz. Não é apenas um ato de Deus. Não é só um ato de Deus. Mas é um caminho espiritual. Mas é um caminho espiritual. Então quando ele diz levando no corpo o morrer de Jesus. Então quando ele diz levando sempre no corpo a morte de Jesus. Observe que a ênfase aí não está na morte de Jesus. Observe que o ênfase aqui não está na morte de Jesus. Veja que há um gerúndio contínuo aí. Observe que aqui no português há um gerúndio contínuo. Levando sempre. Em todas as partes. Em todas as coisas. Em todas as coisas. É uma jornada. É uma jornada. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Agora nós vamos diferenciar duas coisas aqui. A morte de Jesus. E o morrer de Jesus. A morte de Jesus foi um ato. A morte de Jesus foi um ato. Ele se ofereceu na cruz do Calvário. Ele se ofereceu na cruz do Calvário. De uma vez por todos. De uma vez e para sempre. Mas o morrer de Jesus. Mas o morrer de Jesus. foi uma realidade constante em sua vida humana. Então vamos procurar explicar isso em outras palavras. O verbo encarnado de Deus, Jesus de Nazaré, ele tinha uma vontade humana. Ele era um homem perfeito. Então ele teria que ter espírito humano, alma humana e corpo humano. Espírito humano, alma humana e corpo humano. Como já disse um dos pais Capadócios, Gregório de Nazianço, Gregório de Nisa, aquilo que Cristo não assumisse, ele não poderia salvar. Não poderia salvar. Então Cristo tinha um espírito humano, por isso ele pode salvar o nosso espírito humano. Ele tinha uma alma humana completa, com mente, vontade e emoções. Então ele é poderoso para salvar as nossas almas. Então ele é poderoso para salvar as nossas almas. E ele tinha um corpo humano. Então ele pode salvar o nosso corpo humano. E ele então pode salvar o nosso corpo humano. Tão grande salvação. Uma tão grande salvação. Quanto à alma humana de Cristo, ele tinha uma vontade. Ele tinha uma vontade. Sua vontade era santa. Sua vontade era santa. Porque ele não foi concebido pela ação do homem. Porque ele não foi concebido pela ação do homem. Na concepção de Jesus, José ficou de fora. Na concepção de Jesus, José ficou de fora. E o Espírito Santo preparou um vaso no ventre de Maria. E o Espírito Santo preparou um vaso no ventre de Maria. Um corpo me formasse. Me hiciste um corpo. O Senhor Jesus tinha uma vontade santa. O Senhor Jesus tinha uma vontade santa. Mas observe agora aqui. Ele negou a sua vontade. Ele negou a sua vontade. A expressão máxima disso está no Getsemane. Está em Getsemane. Quando o Senhor Jesus se angustiava. Quando o Senhor Jesus se angustiava. Ele disse, Minha alma está profundamente angustiada até a morte. E então ele orava ao seu Pai. Se possível, passa de mim este cálice. Mas não seja como eu quero. Não se faça a minha vontade. Mas a tua vontade. Aqui temos duas vontades. A vontade do Pai. E a vontade de Cristo. Cristo sujeitou a sua vontade a vontade do Pai. Cristo sujeitou a sua vontade a vontade do Pai. Mas toda a vontade de Cristo era santa. a vontade dele era perfeita ou seja sujeitar a vontade dele a vontade do Pai não tem nada a ver com o pecado tem a ver com a sua vida de obediência se Cristo sujeitou a sua vontade santa ao Pai o que devemos fazer nós que não temos uma vontade santa que não somos perfeitos como ele é perfeito então quando olhamos para o Getsemane nós entendemos o que significa o morrer de Jesus toda a vida de Jesus também foi o morrer de Jesus ele sempre sujeitou sua vontade a vontade do Pai desde o início do seu ministério desde o início do seu ministério na verdade antes disso quando ele tinha 12 anos de idade quando ele tinha 12 anos de idade e foi deixado para trás naquela comitiva dos seus pais e se quedou atrás nessa comitiva de seus pais quando seus pais viram que ele não estava ali voltaram para buscá-lo e quando seus pais viram que ele não estava ali voltaram para buscá-lo o que ele disse a eles? o que ele disse a eles? a mim me cumpria cuidar dos negócios do meu Pai aos 12 anos de idade sujeitando sua vontade à vontade do Pai sujeitando sua vontade à vontade do Pai quando ele iniciou seu ministério aos 30 anos sua mãe se aproxima dele e lhe disse eles não têm mais vinho o que o Senhor disse a ela? mulher ainda não é chegada a minha hora e o que fez o Senhor Jesus? quais eram as perguntas do Senhor Jesus? Pai, o que queres que eu faça? Pai, como queres que eu faça? Pai, quando queres que eu faça? essas eram as perguntas de Jesus de Nazaré porque ele sujeitou sua vontade à vontade do Pai e esse é o morrer de Jesus e este é o morrer de Jesus por isso Lucas, desde o capítulo 9 até o capítulo 24 por isso Lucas, desde o capítulo 9 até o capítulo 24 ele menciona sete vezes a jornada de Jesus para Jerusalém ele menciona sete vezes a jornada de Jesus para Jerusalém ele tinha mesmo no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e ele seguia esse rumbo de maneira firme até que ele viu Jerusalém e se lamentou e chorou sobre Jerusalém e morreu em Jerusalém foi obediente até a morte e morte de cruz a vida de Jesus a vida de Jesus também foi o morrer de Jesus também foi o morrer de Jesus foi porque esse morrer foi constante e foi porque esse morrer foi algo constante que a morte de Jesus foi uma realidade que a morte de Jesus foi uma realidade você vê a diferença? o morrer de Jesus e a morte de Jesus então Paulo vai dizer levando sempre no corpo o morrer de Jesus queridos irmãos e irmãs o Getsemane foi a expressão mais preciosa do que significava a vontade do Pai para Jesus então pense a respeito disso havia dois elementos que governavam a vida humana de Jesus por um lado a vontade do Pai ele sujeitou sua vontade a vontade do Pai e por outro lado a face do Pai guarde essas duas coisas a vontade do Pai e a face do Pai nunca na vida humana de Jesus nunca na vida humana de Jesus essas coisas entraram em conflito essas coisas entraram em conflito sempre Jesus estava vendo a face do Pai Jesus sempre estava vendo o rosto do Pai e sempre fazendo a vontade do Pai e sempre estava fazendo a vontade do Pai quanto mais ele fazia a vontade do Pai a vontade do Pai vontade do Pai e a face do Pai e assim nós podemos de alguma maneira explicar o Getsemane chegou uma hora chegou uma hora Pai é chegada a hora chegou uma hora antecipada no Getsemane antecipada no Getsemane quando o Senhor Jesus iria orar quando o Senhor Jesus iria orar e agora pela primeira vez em sua vida e agora pela primeira vez em sua vida a vontade do Pai e a face do Pai e o rosto do Pai entraram em uma rota de colisão entraram em um rumbo de colisão para que Jesus continuasse a fazer a vontade do Pai para que Jesus continuasse a fazer a vontade do Pai ele teria que perder de vista a face do Pai e agora o que ele escolheria? e agora que escolheria ele? qual era o seu direito? qual era o seu direito? oh irmãos nós somos tão apegados aos nossos direitos ah irmãos nós somos tão apegados aos nossos direitos qual era o direito do Senhor Jesus? qual era o direito do Senhor Jesus? a glória de Deus a glória de Deus ele é o filho varão aprovado por Deus ele é o filho varão aprovado por Deus no monte Hermon aquela voz foi ouvida se escuchou essa voz esse é o meu filho amado esse é o meu eleito este é o meu escolhido a ele ouvi a ele ouvi qual era o seu direito? qual é o seu direito? sempre se manter em comunhão com o Pai manter-se sempre em comunhão com o Pai nunca perder de vista a face do Pai e nunca perder de vista o rosto do Pai mas para que a vontade de Deus fosse feita para que se hiciera a vontade de Deus então nosso Senhor Jesus ele se determinou ele determinou a perder de vista a face do Pai perder de vista o rosto do Pai e esse é o significado da cruz e este é o significado da cruz foi por isso que ele disse foi por isso que ele disse oh meu Deus Deus meu oh meu Deus Deus meu por que me desamparaste? por que me has desamparado? ele perdeu de vista a face do Pai ele perdeu de vista o rosto do Pai para fazer a vontade do Pai alabado seja o Senhor alabado seja o Senhor nós que nunca havíamos visto a face do Pai nós que nunca havíamos visto a face do Pai porque ele cumpriu a vontade do Pai porque ele cumpriu a vontade do Pai nós podemos ver a face do Pai podemos agora ver esse é o morrer de Jesus este é o morrer de Jesus então Paulo diz que o seu dever então Paulo diz que o seu dever para que seu ministério fosse fructífero para que seu ministério seja fructífero ele deveria levar em todas as partes o morrer de Jesus ele devia levar em todas as partes o morrer de Jesus ele vai escrever ainda assim aos Coríntios incluso ele escreve assim aos Coríntios dia após dia eu morro dia tras dia eu morro Lucas escreve no seu evangelho aquele que quer ser meu discípulo dia a dia tome a sua cruz dia a dia essas palavras não se referem a um ato mas a um processo esse é o morrer de Jesus nunca podemos deixar de levar o morrer de Jesus sobre nós nunca podemos sair debaixo do trabalho da cruz não há outro caminho para a glória de Deus não há outro caminho para o serviço e a vida frutífera e não há outro caminho para que a igreja seja edificada Paulo conhecia isso tão bem então no texto que nós lemos ele disse então no texto que vimos ele disse em nós opera a morte em nós opera a morte mas em vós opera a vida que o Senhor nos ajude a entender essas coisas qual é o princípio espiritual? qual é o princípio espiritual? no mundo espiritual qual é a realidade? se não morrer fica só se o grão de trigo caindo na terra não morrer se o grão de trigo cae na terra e não morrer fica só qual é o segredo para nossa vida matrimonial? qual é o segredo para nossa vida matrimonial? como marido e mulher podem se tornar verdadeiramente uma só carne? como é que o marido e a mulher podem convertirse verdadeiramente em uma só carne? se andarem no caminho da cruz se andarem no caminho da cruz porque quem não morrer fica só esse é o caminho da comunhão esse é o caminho da comunhão quando falamos sobre comunhão qual é o caminho da comunhão? qual é o caminho da cruz? nós não conseguimos ter comunhão nem conosco mesmo quantas vezes nós amanhecemos o nosso dia de uma maneira e ao meio dia estamos de uma outra maneira E no final do dia estamos de uma outra maneira. Nós somos tão divididos. Tão complexos. Só a cruz pode fazer um trabalho de integralizar o nosso ser. Não existem manhãs em sua vida. Quando sua cabeça está tão ocupada. Que você desperta pela manhã. E o seu desejo é como que destarrachar a sua cabeça do seu pescoço. E colocar a sua cabeça no canto da sala. E sair de casa sem ela. E me dê um pouco de descanso. Me dê um pouco de sossego. Com seus pensamentos. Com as suas coisas. Com seus desejos. Com seus desejos. Insaciáveis. Nós somos tão divididos de nós mesmos. Nós estamos tão divididos em nós mesmos. Só o trabalho da cruz. Só a obra da cruz. Pode integralizar o nosso ser. Pode integrar o nosso ser. Paulo vai dizer assim. Paulo diz assim. Eu sei que eu de mim mesmo nada sou. Eu sei que eu em mim mesmo nada sou. Mas pela graça de Deus. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Que maravilha esse versículo. Que maravilha esse versículo. A cruz havia integralizado a vida de Paulo. A cruz havia integrado a vida de Paulo. Paulo não usava máscaras. Paulo não usava máscaras. O que ele era ali, ele era aqui. O que ele era ali, também o era aqui. Agora entenda muito bem isso. Agora entenda muito bem isso. Há pessoas que dizem assim. Eu sou completamente transparente. Eu sou uma pessoa totalmente transparente. Totalmente honesta. Totalmente honesta. Eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu penso. O que eu sou aqui, eu sou ali. Sabe como se chama isso? Sabe como se chama isso? A falta do trabalho da cruz. Falta da obra da cruz. Porque na medida em que a cruz trabalha em nós. Porque na medida em que a cruz trabalha em nós. Um caráter é formado em nós. Se forma em nós um caráter. E isso não é uma manifestação do que nós somos. E esse caráter não é uma manifestação do que nós somos. Mas do que Cristo é. Mas do que Cristo é. Porque Cristo está sendo formado em nós. Pelo trabalho da cruz. Então, quando Paulo escreve esse texto no capítulo 4, ele está falando sobre este morrer de Jesus. Agora, irmãos, se na vida do apóstolo Paulo isso foi verdade, se isso foi verdade na vida do apóstolo Paulo, isso não era um caminho apenas para ele. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, você sabe que três vezes ele usa a palavra divisões. Capítulo 1, versículo 10, a repete no capítulo 11, e a repete no capítulo 12. Divisões. Esse era o maior problema dos Coríntios. É o maior problema de todos nós. Nós nos consideramos superiores aos outros. Queremos ter o primeiro lugar. Queremos receber glória. Somos auto-interessados. Esse é o nosso problema. Então, esse era o problema também com os Coríntios. Então, isso resultava em divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de César. E eu sou de Cristo. Quatro divisões. Inclusive aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Talvez esses fossem os piores. Porque eles olhavam para os outros. Como que dizendo, vocês não são de Cristo. Vocês são de Paulo, vocês são de Apolo. Vocês são de Lutero, vocês são de Calvino. Nós somos de Cristo. O que eles deveriam dizer? Não eu sou de Cristo. Mas nós somos de Cristo. Porque há um só corpo e um só espírito. Quando eles dizem eu sou de Cristo, eles estão divididos. Quando eles dizem eu sou de Cristo, já estão divididos. Exclusivismo. Então três vezes Paulo usa a palavra divisões naquela época. Você sabe de onde vem essa palavra? A palavra no grego é cisma. Essa palavra cisma é usada de um modo particular pelos médicos. Essa palavra cisma é usada de uma maneira particular pelos médicos. Ela vem de um vocabulário médico. Viene do vocabulário médico. E significa fratura ou desconjuntura de ossos. E significa fratura ou desconjuntamento de huesos. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 10. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 10. Eu fui informado pelos da casa de Cloé que há divisões entre vós. Fui informado pelos da casa de Cloé que há divisões entre vós. Então ele pede a eles que fossem inteiramente unidos. Então ele pede a eles que sejam completamente unidos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E essa palavra inteiramente unidos. E essa palavra totalmente ou completamente unidos. É o termo oposto a cisma ou divisão. É o termo oposto a cisma ou divisão. No mesmo versículo. Em o mesmo versículo. Paulo diz, vocês estão divididos. E eu peço que vocês sejam inteiramente unidos. E eu lhes pido que estem totalmente unidos. Em outras palavras, aquele osso está quebrado. E minha oração é para que esse osso seja realinhado. E minha oração é que esse osso se realinhe. Há alguns meses atrás. Há alguns meses atrás. Uma irmã onde nós nos reunimos. Uma irmã onde nós nos reunimos. Teve um acidente saindo do banho. Tuve um acidente saindo do banho. E ela caiu sobre o seu braço. Ela não fraturou o seu braço. Não se fracturou o braço. Apenas houve uma desconjuntura no pulso. Só se desconjuntou o pulso. Aqui a muñeca. E aquilo foi tão doloroso. E isso foi tão doloroso. Ela gritava tão alto. E ela gritava tão forte. E sabe o que ela disse para o seu marido no dia seguinte? E sabe o que ela disse para o seu marido no dia seguinte? Meu bem. Eu acho que precisamos ir aos nossos vizinhos. E explicar para eles que você não estava me batendo. Tal foi a dor. Tal foi o dolor. Porque aquele osso foi deslocado. Porque se deslocou aquele... Se saliu aquele hueso. E essa foi a palavra que Paulo usou escrevendo aos corintios. Que não haja deslocamentos entre vós. Que não haja deslocamentos ou que os vizinhos não se sueltem entre vós. Desconjunturas entre vós. E isso é tão doloroso ao nosso Senhor. E é tão doloroso ao Espírito Santo. E é tão doloroso para o Espírito Santo. Então Paulo vai tratar com as divisões dos corintios. Então Paulo vai tratar com as divisões dos corintios. Duas coisas ele fala para eles. Ele lhes diz duas coisas. Escute muito bem. Capítulo 1 de 1 Coríntios. A palavra da cruz. A palavra da cruz. A palavra da cruz. É a única coisa capaz de tratar as nossas divisões. É a única coisa capaz de tratar as nossas divisões. Mas não apenas a palavra da cruz. Mas não só a palavra da cruz. Olhe o capítulo 4, verso 17. O caminho da cruz. Paulo diz, eu vou enviá-los Timóteo. Eu vos enviei Timóteo. Para que vocês saibam. Para que vocês sepan. Quais são os meus caminhos em Cristo Jesus? Quais são meus caminhos em Cristo Jesus? Coríntios 4, verso 17. O que significa meus caminhos em Cristo Jesus? O que significa meus caminhos em Cristo Jesus? Onde podemos ver os caminhos de Paulo em Cristo Jesus? Segunda epístola aos corintios. En a segunda epístola aos corintios. ali estão os caminhos de Paulo em Cristo Jesus o caminho da cruz refletido na vida de Paulo então por isso ele enuncia assim nesse capítulo 4 da segunda epístola levando sempre no corpo o morrer de Jesus e esse então é o caminho da cruz quão importante é isso irmão? você se lembra também sobre o apóstolo Pedro? você sabe o quanto Pedro foi disciplinado pelo Senhor? que maravilhosa obra o Senhor fez naquele vaso Simão? quando você vai ao primeiro encontro do Senhor com ele tu és Simão tu serás Pedro o que significa Simão? uma areia movediza instável esse é o significado do nome Simão uma hora você está assim e outra hora você está assim em um momento você está assim e em outro momento você está assim e o Senhor foi trabalhando arduamente na vida de Simão e o Senhor trabalhou arduamente na vida de Simão alabado seja o Senhor nós fomos salvos pela sua determinação fuimos salvos por sua determinação ele é persistente conosco ele é persistente conosco continua trabalhando em nós e ele continua trabalhando em nós e se você consultar os evangelhos e se você consulta os evangelhos você vai encontrar pelo menos dez vezes e você vai encontrar pelo menos dez vezes uma interlocução direta do Senhor Jesus com Simão uma interlocução direta do Senhor Jesus com Simão pelo menos dez vezes por menos dez vezes e o Senhor toma Simão de um estágio inicial e o transforma de glória em glória e o transforma de glória em glória quando Simão chega ao mar da Galileia e quando Simão chega até o mar da Galileia em João capítulo 21 em João capítulo 21 três anos e meio haviam se passado han passado três anos e meio quando começa o discipulado do Senhor a Simão quando o Senhor começa a discipular a Simão Simão era dez Simão era dez ele era um nota dez ele tinha nota dez ele era bom em tudo ele tinha os seus racionamentos ele explicava todas as coisas ele explicava todas as coisas era forte em seu temperamento era de temperamento forte era um líder natural era um líder natural ele era dez ele era um diez à medida que o Senhor foi tratando com Simão ele chegou ao zero ele chegou até o zero quando o Senhor tinha dito a ele você me negará três vezes quando o Senhor lhe disse me negarás três vezes ele não pôde acreditar ele não pôde acreditar ele não pôde acreditar como que dizendo o Senhor o Senhor está enganado estás enganando-te esses outros onze que o Senhor escolheu esses outros onze que o Senhor escolheu não sei se o Senhor acertou não sei se acertaste mas pelo menos com um o Senhor acertou eu irei contigo até a morte eu darei minha vida por ti e o Senhor disse Simão, Simão e o Senhor lhe disse Simão, Simão Satanás vos reclamou para vos cirandar como se cirando o trigo Satanás os ha pedido para zarandear-os como a trigo mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça mas tu quando te converteres e quando tu vuelvas ou te conviertas fortalece aos teus irmãos fortalece aos teus irmãos então quando Pedro chegou ao zero então quando Pedro chegou até o zero ele guardou aquela palavra do Senhor ele guardou essa palavra do Senhor tu me negarás três vezes me negarás três vezes mas ele não creu na palavra do Senhor mas depois que ele negou o Senhor a terceira vez o Senhor sai da casa do sumo sacerdote e olha Pedro de longe e mirou a Pedro de lejos a palavra do Senhor foi renovada no coração de Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor e Pedro recordou as palavras do Senhor e saindo chorava amargamente agora ele viu eu não sabia o que eu era eu não sabia o que eu era quanta autoconfiança havia em mim mesmo quanta autoconfiança havia em mim mesmo então o Senhor se apresenta ali em João 21 a Pedro então o Senhor se apresenta a Pedro em João 21 e é uma das lições maravilhosas naquele capítulo e em uma das lições maravilhosas daquele capítulo é esta é esta apesar do fracasso de Pedro apesar do fracasso de Pedro Deus ainda busca os seus vasos eles não haviam apanhado nada toda aquela noite toda aquela noite o Senhor deu aquela ordem lá da praia e o Senhor deu aquela ordem desde a praia arrancar a rede à direita do barco João era um dos que estavam nesse barco e Juan reclinou sua cabeça no peito do Senhor e João conhecia a voz do Senhor e Juan conhecia a voz do Senhor então João disse é o Senhor e Juan disse é o Senhor Quando João disse isso, Pedro estava tão apavorado, ele precisava encontrar o Senhor, ele havia negado o Senhor, o Senhor já havia manifestado antes aos seus discípulos, e Pedro estava entre eles, mas não houve nenhuma interlocução entre o Senhor e Pedro, João 21 é a primeira conversação, e Pedro está tão ansioso, então ele salta do seu barco, e foi nadando até a praia, e ele vê aquele braseiro, onde? Em um braseiro mesmo, ele havia negado o Senhor, e no capítulo 18 de João, agora no capítulo 21 de João, temos outro braseiro, o Senhor quer aguçar a memória de Pedro, levar a Pedro ao mesmo ambiente, e agora pela primeira vez na história do Senhor com Pedro, e Pedro não consegue abrir a sua boca, ele consegue falar até no monte da transfiguração, mas agora sua boca foi fechada, porque ele viu quão fraco ele era, então o que o Senhor diz? Então o que o Senhor diz? Quando Pedro chegou até a praia, ele viu aquele braseiro, e havia pão e peixe, eles não pescaram nada, até que o Senhor deu a sua palavra, até que o Senhor deu a sua palavra, mas quando eles chegaram à terra com os peixes, não precisaram preparar os seus peixes, o Senhor já havia eles preparado o café da manhã, e havia pão e peixe, e havia pão e peixe, mas o que o Senhor diz a eles? E me tragam alguns dos peixes que acabaste de apanhar, agora aqueles peixes foram dados a eles pelo próprio Senhor, agora esses peixes haviam sido dados a eles pelo próprio Senhor, 153 grandes peixes, eles não produziram aqueles peixes, do Senhor, David disse, tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos, então eles trouxeram aqueles peixes até a terra, e o Senhor diz, tragam alguns dos peixes que acabaste de apanhar, e quem foi puxar a rede? Simão Pedro, ele entrou no barco, e arrastou a rede para a praia, o que significa isso? O Senhor ainda procura cooperadores, ele levou Pedro do 10 ao 0, e agora sim, Pedro pode ser um cooperador, porque agora ele é zero, e Cristo será tudo nele, e Cristo será tudo nele, então o Senhor vai tratar ali com Pedro a respeito do amor, então o Senhor vai tratar com Pedro a respeito do amor, dizendo, não confie no teu amor, dizendo, não confie no teu amor, confie em meu amor por ti, não em teu amor por mim, e Pedro aprendeu essa lição, nós não sabemos basicamente nada do apóstolo Pedro, desde Atos 15 até as suas epístolas, nós não sabemos basicamente nada mais do apóstolo Pedro, desde Hechos 15 até as suas cartas, ele estava no concílio de Jerusalém, em Atos 15, e só temos uma menção de Pedro no livro de Gálatas, e só temos uma menção de Pedro na Carta aos Gálatas, quando Paulo teve que enfrentar a Pedro, porque Pedro estava dissimulando, quando comia com os gentis, e vieram os judeus, e veniam os judeus, e não sabemos nada mais de Pedro, são muitos anos, até que ele escreve as suas duas epístolas, e o Senhor preparou esse vaso de uma maneira tão linda, e ele nos dá duas epístolas, que ele nos deu duas cartas, na primeira carta, ele enfatiza o sofrimento e a glória, ele enfatiza o sofrimento e a glória, porque ele conhece o caminho da cruz, porque ele conhece o caminho da cruz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, não se estranheis do fogo de prova que os ha sobrevivido, a vossa fé está sendo apurada, como um ouro perecível, porque a vossa fé está sendo provada como o ouro que perece, e é mais preciosa que o ouro, e vai arredondar em louvor e glória na revelação de Jesus, e sabe o que ele tem a dizer no final da sua primeira epístola? Seria interessante que você consultasse uma palavra em 1 Pedro 5.5, seria interessante que você consulte uma palavra em 1 Pedro 5.5, a palavra ali é singivos, aí a palavra é senhios, essa palavra singivos, essa palavra senhid, em nossa tradução, seja em português ou espanhol, seja português ou espanhol, aparece em outros versículos, aparece em outros versículos, mas na maneira como ela é usada em 1 Pedro 5.5, é única menção, não há outro lugar no Novo Testamento, ou seja, o Espírito Santo escolheu uma palavra, e colocou nos lábios de Pedro, e ela colocou nos lábios de Pedro, e essa palavra é singivos, e essa palavra é senhid, o que ela significa? o que ela significa? Essa palavra singivos aponta especificamente para um avental, que o escravo usava, que usavam os esclavos, e isso o diferenciava de todos os homens livres, e isso os diferenciava de todos os homens livres, porque ele colocava aquele avental para fazer o seu trabalho escravo, porque o escravo se colocava esse avental para fazer o seu trabalho escravo, e essa é a palavra que Pedro usou, leia o versículo, rogo igualmente aos jovens, 1 Pedro 5.5, igualmente aos jovens, veja que Pedro está exhortando em particular aos jovens, porque o caminho da cruz precisa ser aprendido desde cedo, nunca a vida de um jovem vai frutificar, nunca será feliz em seu matrimônio, nunca poderá ser útil na obra de Deus, nunca será útil na obra de Deus, a não ser que compreenda o que significa o morrer de Jesus, importa que ele cresça e eu diminua, então rogo aos jovens, serem submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, e todos submissos uns a outros, singivos, todos de humildade, revestidos ou ceñios, todos de humildade, essa palavra usada aí, revestidos, é a palavra singivos, é única no Novo Testamento, um escravo vestindo o seu vental, para fazer o seu serviço, é um trabalho escravo, é o trabalho de esclavo, Pedro compreendeu o que isso significa, ele é um escravo do Senhor Jesus, ele é um escravo do Senhor Jesus, podemos imaginar que quando Pedro escreve esse texto, ele tem em mente o servo dos servos, há uma interlocução do Senhor com Simão, há uma conversação do Senhor com Simão, ali no lava-pés, aí no lavamento dos pés, lembra-se, quando o Senhor estava singido com a sua toalha, embora aquela seja uma outra palavra, o Senhor amarrou aquela toalha na sua cintura, e foi fazer um trabalho escravo, e Simão não pôde suportar, e Simão não o suportou, ele disse, nunca me lavarás os pés, e ele disse, Senhor, jamais me lavarás os pés, provavelmente Simão fosse mais velho em idade do que o Senhor Jesus, por isso ele era tão ousado, ele podia dizer para o Senhor, não Senhor, por isso ele podia dizer ao Senhor, não Senhor, não posso comer coisa comum ou imunda, ele podia dizer, nunca me lavarás os pés, e ele podia dizer, não me lavarás os pés, jamais, e quando ele disse isso ao Senhor, e quando ele disse isso ao Senhor, o Senhor em outras palavras disse a ele, Pedro, você não está compreendendo, Pedro, tu não estás compreendendo, se eu não te lavar, se eu não te lavo você não pode ser um cooperador meu. Então Pedro quando viu isso ele quer ser um cooperador do Senhor. Ele queria ser um colaborador do Senhor. O Senhor lava não só os pés mas a cabeça e tudo mais. Não só os pés mas também a cabeça e tudo. Esse é Pedro. Em um momento ele não quer ser lavar. Em um momento ele não quer que o Senhor o lave. Em outro momento ele quer mergulhar na bacia. E em outro momento ele quer sumergir-se na palangana. Esse é Pedro. Esse é Pedro. Então o Senhor vai explicar melhor a ele. Então o Senhor lhe vai explicar melhor. Você já me pertence. Tu já me pertence. Você já está lavado. Tu já estás lavado. Agora você não precisa nada mais. Agora não necessitas nada mais. Sino lavar os seus pés. Sino lavar os seus pés. Para que aquilo que toca o mundo para que aquilo que toca o mundo não o pecado não o pecado mas essa poeira do mundo mas esse polvo do mundo as ansiedades as ansiedades os temores as preocupações as preocupações nossa vida auto-interessada essa vida auto-interessada os cuidados do mundo os cuidados do mundo a fascinação das riquezas os deleites da vida se eu não te lavar se eu não te lavo não tens parte comigo então Pedro entendeu e o Senhor pôde se colocar aos pés de Pedro e o Senhor pôde se colocar aos pés de Pedro o servo dos servos o rei dos reis o Senhor dos reis aos pés de Pedro lavando seus pés para que Pedro pudesse ser um vaso nas mãos do Senhor para que Pedro pudesse ser um vaso nas mãos do Senhor então quando ele já está tão velho ele vai escrever sua epístola ele vai escrever sua carta eu rogo aos jovens eu lhe rogo aos jovens cingi-vos todos de humildade cingi-vos todos de humildade porque Deus resiste aos soberbos porque Deus resiste aos soberbos mas aos humildes ele concede sua graça graça sobre graça graça sobre graça assim o Senhor moldou Pedro e assim ele está moldando as nossas vidas nós somos tão resistentes nós somos tão resistentes e temos um coração tão dividido nós não compreendemos o Senhor nós nos orgulhamos tanto de nossa personalidade nós orgulhamos tanto de nossas personalidades nós orgulhamos de nosso temperamento eu sou assim Deus me fez assim Deus me hizo assim meus pais me criaram assim nós nos orgulhamos tanto dessas coisas mas elas não têm valor algum até que Cristo seja formado em nós então o Senhor trabalhou Pedro de glória em glória e qual foi o caminho? e qual foi o caminho? levando sempre no corpo o morrer de Jesus esse é o único caminho para que a vida de Jesus se manifeste de nossos corpos mortais quando recordamos a maneira como o povo de Israel atravessou o deserto a intenção de Deus era que a cruz trabalhasse na vida deles mas eles resistiram todo o tempo até que seus cadáveres ficaram prostrados no deserto qual é o caminho para a plenitude de Cristo? é o trabalho da cruz é a obra da cruz quando o povo foi entrar em Canaã sob a liderança de Josué quando o povo ia entrar em Canaã sob o liderança de Josué como isso aconteceu? como isso aconteceu? a arca caminhava em meio ao povo de Israel no deserto mas quando eles foram atravessar o Jordão Deus deu uma ordem a Moisés a arca deveria se adiantar a arca é uma figura de Cristo a arca deveria se adiantar e ser colocada no ombro dos sacerdotes e quando a planta dos pés dos sacerdotes tocasse as águas do Jordão as águas iriam se abrir o que isso significa? segundo a linguagem de Hebreus Cristo é o precursor Ele entrou além do véu Ele entrou mais além do véu ao lugar santíssimo diante da face do Pai Ele conhece o caminho Ele conhece o caminho âncora da alma segura e firme segura e firme e que penetra além do véu que penetra mais allá do véu então a arca se adiantava ao povo e quando os sacerdotes pisaram o Jordão o Jordão se abriu mas observe bem eles não atravessaram o Jordão eles desceram a ribanceira do Jordão eles descendiram por o leito do Jordão e pararam no leito do Jordão no fundo do rio o que significa isso? em nós opera a morte mas em vós a vida porque aqueles sacerdotes estavam ali no fundo do rio Jordão todo o povo de Israel pôde atravessar o Jordão depois de todo o povo atravessar então eles saíram do leito do Jordão finalmente o Jordão se fechou que figura mais maravilhosa nós queremos que outros tenham vida nós temos que permanecer no morrer de Jesus você marido quer que sua esposa receba vida de Jesus permaneça no morrer de Jesus e assim ao contrário queremos que nossos irmãos recebam vida permaneçamos no morrer de Jesus esse é um princípio inviolável em nós opera a morte mas em vós a vida e esse é o único caminho da frutificação a palavra vaso tem um sentido interessante nesse texto de 2 Coríntios 4 observe aí vasos de barro quando o Senhor falou para Ananias que Saulo era um vaso escolhido essa foi a mesma palavra na língua original este é para mim um vaso escolhido e Paulo usa a mesma palavra aqui na sua epístola temos este tesouro em vasos temos este tesouro em vasos de barro agora há algo interessante aqui a palavra vasos de barro ou de barro de barro é a palavra ostraquinos em grego ela é derivada de ostracon ela está derivada de ostracon e você sabe o que é ostra e você sabe o que é ostra ostracon é a palavra grega para ostra é a palavra grega para ostra quando uma ostra produz uma pérola quando um grão de areia penetra nessa ostra penetra essa ostra então ela vai atribular a ostra em tudo somos atribulados em tudo esse grão de areia vai deixar aquela ostra perplexa o desejo da ostra é eliminar esse grão de areia aquilo está irritando aquela ostra perturbando aquela ostra mas ela não consegue eliminar aquele grão de areia então o que é feito ela produz uma secreção e aquele grão tão pequeno de areia vai sendo envolvido com camadas e outras camadas a secreção daquela ostra da secreção da ostra então temos uma pérola essa obra do Espírito Santo e a palavra que Paulo usou para o vaso ou para o adjetivo de barro para o adjetivo de barro ostra que vem que vem de ostra que é uma ostra como o Senhor produz em nós o seu trabalho versículo 8 em tudo somos atribulados mas não angustiados sabe o que significa angustiados aqui? um lugar estreito um lugar estreito somos atribulados somos atribulados mas não angustiados porque quanto mais atribulados somos porque quanto mais somos atribulados mais somos levados a lugares espaçosos como lemos ontem Salmo 66 como leímos ayer em Salmo 66 nos levaste a um lugar espaçoso nos levaste a um lugar espacioso em tudo somos atribulados porém não desanimados que estamos atribulados em tudo mas não angustiados não angustiados perplexos porém não desanimados perplexos sim mas desanimados não desanimados aqui significa totalmente sem recursos desanimado aqui significa sem nenhum recurso não é o contrário disso quanto mais perplexos estamos mais descobrimos os recursos inesgotáveis de Cristo não há recursos em nós e há recursos inesgotáveis em Cristo mas se nós vivemos em nós mesmos não conhecemos recursos de Cristo por isso ele disse vivam em mim permaneçam em mim permanezcam em mim e eu permaneceré em vossos e Paulo continua perseguidos porém não desamparados perseguidos mas não desamparados e desamparados significa abandonados e desamparados significa abandonados nunca abandonados nunca te deixarei jamais te abandonarei nunca te abandonarei disse o Senhor e finalmente abatidos abatidos porém não destruídos e destruídos aqui significa arruinados e aqui destruídos significa arruinados sim podemos ser abatidos sim podemos ser abatidos mas nunca arruinados pero nunca arruinados por que o capitão da nossa salvação já entrou além do vélo já entrou mais allá do vélo nos chamou para morar com ele e nos chamou a habitar com ele ele conhece todo o caminho e ele está usando todas as circunstâncias e ele está usando todas as circunstâncias para trabalhar a cruz nas nossas vidas agora nunca pensemos que o trabalho da cruz é compulsório há pessoas que quanto mais sofrem piores ficam e não melhores se tornam mais amargas mais complexadas e mais difíceis sofrimento não nos aperfeiçoa quando nós estamos debaixo da mão disciplinar de Deus e dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor fala Senhor que o teu servo ouve então sim as circunstâncias vão trabalhar em nossas vidas e nós vamos sendo mudados de vasilha em vasilha Moab não foi mudado de vasilha em vasilha por isso seu sabor não se alterou Moab não foi para o cativeiro Moab não foi ao cativeiro não conheceu a disciplina de Deus por isso seu sabor não se alterou Moab é uma figura da carne seja generoso com a sua carne e sua carne será cruel com você sempre levando sempre no corpo o morrer de Jesus então vamos para mais um passo para concluir há muitas outras marcas da vida da cruz em Paulo essa epístola é riquíssima então só vamos ter tempo para mais uma marca vamos ao capítulo 11 versículos 2 e 3 se o vaso e a visão tem se tornado uma coisa só se o vaso e a visão se han convertido em uma sola coisa o zelo de Deus será uma realidade se o mensageiro e a mensagem são uma só realidade se o mensageiro e o mensagem são uma só realidade então o zelo de Deus será uma realidade então o zelo de Deus será uma realidade quando Paulo diz assim no verso 2 porque eu zelo por vós com o zelo de Deus porque o zelo com o zelo de Deus a ideia aqui é eu estou ardendo de zelos eu estou ardendo de zelos com o ardor de Deus com o ardor de Deus o Senhor Jesus disse o zelo da sua casa me consumirá o zelo de tua casa me consume e aqui nós vemos o Senhor Jesus compartilhando o seu zelo e aqui vemos o Senhor Jesus compartilhando o seu zelo com o seu vaso Paulo com o seu vaso Pablo então ele pode dizer eu zelo por vós eu busco os vossos interesses eu busco seus interesses eu vos tenho preparado para vos apresentar essa palavra preparado nesse versículo tem dois sentidos na língua original muito interessante fala de um carpinteiro aplanando uma prancha ou uma tábua para construir uma casa essa era parte do trabalho de Paulo ele tomava aquele instrumento afiado e estava raspando aquelas tábuas como as tábuas do tabernáculo para que elas pudessem ser ajustadas uma a outra que linda figura não são tábuas torcidas a madeira de acássia é toda torcida mas ela foi trabalhada de tal maneira para o tabernáculo que elas poderiam se ajustar uma tábua a outra tábua uma tábua não tinha medida inteira uma tábua não tinha toda a medida um codo e meio um codo e meio a sua medida era completada com outra tábua e isso fala da unidade do corpo de Cristo então Paulo usou essa palavra aqui para os corintios eu vos tenho aparelhado ou preparado eu sei preparado o trabalho de um carpinteiro mas essa palavra também significa uma mulher se preparando para as núpcias que linda figura que linda esta figura e é essa que Paulo vai explorar aqui porque ele termina o versículo 2 dizendo preparado para vos apresentar para apresentaros essa palavra apresentar significa colocar a mão aquilo que está pronto para ser tomado o que você acha que isso significa? Paulo disse que estava trabalhando em Deus pelos corintios Pablo disse que ele estava trabalhando em Deus por os corintios para a vinda do Senhor Jesus para a venida do Senhor Jesus eu vos tenho preparado eu sei preparado para vos deixar a mão para deixá-los ao alcance de la mão para que o Senhor então os tome para que o Senhor então os tome para vos apresentar como virgem pura para um só esposo que é Cristo para apresentá-los como uma virgem pura para um só esposo ou a um só esposo que é Cristo e aqui no verso 3 está um outro elemento muito precioso do ministério espiritual e aqui no versículo 3 há outro elemento precioso do ministério espiritual quando o vaso e a visão são um só quando o vaso e a visão são um só então há discernimento espiritual irmãos discernimento espiritual é uma das coisas mais importantes da vida cristã irmãos o discernimento espiritual é uma das coisas mais importantes na vida cristã já falamos que quando Paulo ora em Filipenses 1 ele ora para que os filipenses saibam distinguir entre as coisas que são excelentes e as que não são ele ora para que os filipenses sepan distinguir entre as coisas que são excelentes e as que não são para aprovar-lhes as coisas excelentes isso é discernimento espiritual então ele diz mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astucia também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e da pureza que são de Cristo e se apartem da sinceridade e da pureza ou da fidelidade de Cristo que linda expressão é essa que amor de Paulo pelos corintios quanto zelo quanto zelo as duas palavras que ele usa aqui no verso 3 simplicidade e pureza simplicidade e pureza creio que em outra ocasião já as compartilhamos com os irmãos elas são tão interessantes elas são tão interessantes simplicidade simplicidade significa ter um único foco significa ter um único foco o que é um coração simples que é um coração simples é um coração que tem um desejo uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na sua casa contemplar sua beleza e contemplar sua hermosura o Senhor disse a Marta uma coisa te é necessária uma coisa é necessária Paulo disse uma coisa eu faço aquele cego de nascença que foi curado pelo Senhor e aquele cego de nascimento que foi curado pelo Senhor em João capítulo 9 ele disse uma coisa eu sei simplicidade simplicidade ter um só foco uma só paixão uma só paixão um só desejo e o que é pureza e que é a pureza pureza é a consequência da simplicidade quando nós temos um só foco quando temos um só foco então nós somos constituídos de um só elemento então somos constituídos por um só elemento e isso é pureza simplicidade é um só foco simplicidade é um só foco e pureza é sermos formados de um único elemento e pureza é estar formados por um único elemento Cristo mesmo Cristo mesmo Cristo formado em nós Cristo formado em nós se tivermos olhos divididos se nossos olhos estão divididos se queremos Cristo e muitas outras coisas se queremos a Cristo e muitas outras coisas nunca seremos puros nunca seremos puros sempre seremos mesclados sempre estaremos mesclados quando uma certa irmã vamos concluir com esta ilustração vamos concluir com esta ilustração A.B. Simpson A.B. Simpson um conhecido pregador americano um conhecido predicador americano ele registrou uma história verdadeira ele registrou uma história verdadeira ele disse que uma serva do Senhor ele disse que uma estava orando a respeito de frutificação ela queria servir o Senhor de uma maneira mais ampla estava um tanto cansada com seu serviço doméstico e ela amava o Senhor amava o povo do Senhor e amava a palavra do Senhor e queria servir o Senhor de uma maneira mais ampla ela estava lavando louças em sua pia e estava lavando louças no lavaplato e orando ao Senhor e orando ao Senhor e o Senhor eu quero servirte por tua misericórdia me usa para abençoar o teu povo e lavando suas louças e orando de maneira silenciosa ao Senhor e a sua pequena filhinha estava puxando a sua saia agarrada a uma boneca com o braço quebrado e aquela mãe afastava a sua filha e a mamã apartava a sua filha dizendo estou muito ocupada não posso te atender agora e afastava a sua filha e apartava a sua filha e lavava a sua louça e orava ao Senhor quando terminou o seu trabalho procurou a sua filha e não a encontrou e foi ao seu quarto e lá estava ela sobre a sua cama e foi a la peça e allá estava ela sobre a cama com as suas faces vermelhas havia chorado e estava abraçada com a sua boneca com o braço quebrado e estava abraçada a sua muñeca com o braço quebrado e então o Senhor falou ao coração daquela mulher esta menininha esta pequenita é a minha mensajera para você e essa boneca com o braço quebrado é o meu serviço para você é o meu serviço para você quem é fiel nas pequenas coisas será fiel nas grandes coisas será fiel nas grandes coisas esse sempre é o caminho do Senhor esse sempre é o caminho do Senhor quando não há realidade do serviço ao Senhor quando não há realidade no serviço ao Senhor quando não há realidade do trabalho da cruz quando está a realidade da obra da cruz em nossa vida doméstica então não pode haver realidade em nenhum outro lugar então não pode haver realidade em nenhum outro lugar que o Senhor seja misericordioso com nós que Ele nos ajude a levarmos sempre o morrer de Jesus que Ele nos ajude a levar sempre o morrer de Jesus para que então a vida de Jesus se manifeste na vida de outros se manifeste na vida de outros e assim a igreja seja edificada e assim seja edificada a igreja que o Senhor continue falando nos nossos corações vamos orar Padre Celestial estamos tão conmovidos por Tu Palabra cuão profundamente Ela nos fala ao coração e como Tu nos chamas de uma maneira tão amorosa mas a vez tão firme por Tu Espírito e por Tu Palabra para aprender a levar por todas partes o morrer de Jesus como Jesus Cristo mesmo o Senhor levou a morrer constantemente em sua vida negando-se a si mesmo a sua própria voluntade para viver em Tu voluntade amado Padre permítenos Senhor en nossa vida aprender este gran secreto que a medida que llevamos a morte de Jesus por todas partes e nos negamos a nós mesmos a nossos deseos intereses a nossa própria voluntade em que se manifesta a vida e que adiciona a outros que adiciona a todos todo o corpo de Cristo permítenos ser fieles en as coisas pequenas permítenos ser fieles na medida pequena de serviço que nos dá hoje para que dessa maneira seamos capacitados um dia para servirte se tu queres, se assim é a tua voluntade em as coisas mais grandes te pedimos Padre, em precioso, bendito e glorioso nome de teu Hijo Jesus Amém